Eu acho impressionante o que é que a pessoa já tá com poder de novo, a Ingrid já tá lá com esse fone, com rádio já, brigando comigo. Tem que arrumar uma música de uma mafiosa, porque esse é do nosso mafioso Ivan Nascimento. Eu tenho que arrumar uma música de uma mafiosa, porque o ser humano não pode dar poder pra ela não, minha gente. Ela tá gritando atenção, Atalha aí, olha pra cá. Vou fazer o exame de sangue de manhã, vou dizer. Bom dia! Eu falei pra ela, eu ia dizer, tu foi fazer o exame de gravidez, Ingrid? Tu tá grávida? Ela, tô! Seu formosão é brincadeira, brincadeira, entendeu? Tu me trata direitinho, Ingrid, porque tu tá aqui na minha mão, hein? Tá aqui na minha mão, tu me trata direitinho, viu? 10 horas e 54 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que tá aí na zona leste, na zona sul. Um ótimo dia pra você que tá aí na zona centro-oeste, na zona norte. Um bom dia pra você que tá aqui no centro da cidade. É, a gente tá começando mais essa edição do programa da comunidade, já contando com a sua participação. É um liso, me dá pra cá. Me dá pra cá, me dá pra cá. Me dá aqui, me dá aqui. A gente não pode mostrar não, você sabe. Peraí! Mas não mostra não, mostra não, que a gente não pode mostrar. Isso! Charlie Tank Whisky! Atenção, eu tô te chamando. Atenção, Márcia, estou aterrissando, Márcia. Atenção, estou chegando para te pegar. Nem é ele! Nem é ele, tá? Nem é! Ó, vou explicar pro pessoal que tá aqui, aí toda vez que o candidato tá sentado aqui, comportado, bonitinho, a gente tá aqui fazendo onda, ele vai pensar que o programa não é sério. Vou explicar. O meu husband, meu marido, lindo, show, gato, é piloto de helocóptero. Aquele pontinho amarelo que fica assim, sabe, no céu da nossa cidade, é o helocóptero. Mas o helocóptero dele não é uma Kombi, é um Robson. Não é uma Kombi. E ele também não usa esse tipo de camisa assim, não, tá? E ele tem barba. Igual o Sandoval, Ingrid, tá? É a cara do Sandoval, vai ser aqui, não é a cara do Robson, não. Vamos lá, gente, vamos começar a fazer a falsagem aqui? Olha, hoje tem vídeo do pessoal que tá aí acompanhando o programa da comunidade, que manda foto, que manda vídeo pro 991537959. De onde foi que veio esse vídeo? da BR-174 do quilômetro 5 porque eles assistem o programa sempre que tem luz eles estão assistindo o programa e aí a gente vai mandar agora um beijo muito especial pra Adila Almeida Adila, e ela mandou pra mim pra gente um beijo muito especial Adila Almeida da BR-174 do quilômetro 5 igual o nosso 5 ali, o Come 5 vamos ver aqui, joga pra mim na tela Oi Marcia Lassmar, meu nome é Adila falo daqui do Sitirapuru, moro na BR-174 quilômetro 5 estou assistindo o seu programa agora gosto muito de assistir o seu programa adoro o seu programa, beijo tem um close dá um close desse aqui em mim vai Rui esse é o máximo que tu consegue Rui a Adila consegue mais do que isso de ladinho porque se eu baixar aparece a olheira a luz favorece olheira de 37 anos vamos lá você que tem do outro lado um beijo Adila aqui beijo 37 sim porque eu assumo meus 37 mais do que isso é invenção alheia 45 anos é tua barriga tá Carlinhos ó pessoal que tá aqui no estúdio hoje já disse que te conhece ó desde que tu era magro tá não vou nem dizer não já disse que te conhece desde que tu era magro mas agora tá assim vamos lá você que tem do outro lado pois é isso que eu queria saber agora eu quero saber o que a gorilda tá fazendo aqui Ingrid sabe me dizer solta o VT aí solta o vídeo da Carol Build Center Salão de Beleza Carol Build Center onde você transforma o seu visual trabalhamos com serviços de cabelos em geral feminino e masculino manicure e pedicure designers de sobrancelhas maquiagem e muito mais aceitamos todos os cartões de crédito uma equipe capacitada espera por você porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Carol Build Center conjunto João Bosco São José em Galeria Carrefour Ponta Negra 32390515 e 3343009 porque agora que vai apresentar esse programa eu sou eu porque o José Mar me colocou aqui e eu quero dizer pra você que assiste o programa da comunidade que você pode ligar 3307 3951 e 3307 3952 pra poder ganhar o agora premiado a gorilda muito obrigada por ter me ajudado eu tava aqui organizando a nossa estante que eu não tenho nada de organizada mas deixa pra lá é a gorilda ou a gorete? ei garota e tá dizendo que tem a gorilda e a gorete a gorete sou idiota? não sou idiota? ah deixa pra lá não sou eu a gorete a gorete é essa aqui eu pensei que ela tava me chamando de a gorete a gorete é essa daqui nós temos hoje um vale presente no valor de 100 reais da Carol Beauty Center onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo é lá na Carol Beauty Center com dois endereços um endereço fica lá no Carrefour da Ponta Negra e o outro fica lá no ladinho do iShopping São José ali na zona leste da cidade Carol Beauty Center onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo e você que está em casa com aquele amarelo laranjado aquele amarelo que só fica bem aqui na nossa gorilda esse amarelo meio laranjado, meio bege, desbotado você que está assim em casa seus problemas acabaram porque você tem Carol Beauty Center que é especialista em loiro acabou aquela história de água oxigenada da bonita em casa, minha gente nada de blondô nada disso em casa vai lá na Carol Beauty Center que a Carol Beauty Center acerta um louro louro diva louro de artista então fica ligado o que que é? aí o Cris Loureiro me diz aqui no meu ouvido que vai junto com o Rui que é esta pessoa que está aqui na câmera nesta câmera aqui qual é a tua câmera, Rui? na câmera 1 que não pode mostrar porque senão acho que o candidato vai aparecer então não pode mostrar e disse que vai te levar lá na Carol entendeu? Rui só que a Carol, gente também é especialista em tic-tac pessoal que usa mega ré sabe o que que é tic-tac aplique com tic-tac não vem me corrigir não porque eu sei o que eu estou falando aplique e é isso que o Cris Loureiro vai fazer lá na Carol Beauty Center Carol Beauty Center então você vai ligar 3307-39-51 3307-39-52 pra você poder ganhar um super vale presente de 100 reais, tá? na hora que eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer Carol Beauty Center onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo ok? você que está aí do outro lado anota os telefones aí pra você ligar pra lá e agendar a sua hora você que está acompanhando o programa da comunidade a gente traz aí diversas informações hoje no programa destaques no programa da comunidade principalmente destaque da nossa ronda policial também e a gente vai trazer aqui mais uma situação de justiça feita com as próprias mãos né? é impressionante como a população o povo acha que tem o poder da justiça a balança da justiça na mão homem invade casa no centro da cidade e é agredido por moradores da área ali onde ele invadiu e morre morre no hospital é usuário não me interessa roubou não me interessa porque quem foi fazer a justiça com as próprias mãos matou e entre assassinato e roubo o que é mais grave? digam-me o que é mais grave? é claro que essa resposta todo mundo sabe a gente vai trazer destaque hoje no programa da comunidade e também vai trazer o Tiago Dinelli Lima suspeito de ter atropelado e matado o engenheiro mecânico Heitor da Silva disse que não prestou socorro na hora do acidente porque desmaiou e foi levado ao hospital e somente soube que o engenheiro morreu no dia seguinte ele foi prestar depoimento a gente vai trazer outras informações desse atropelamento que foi uma tragédia uma verdadeira tragédia o engenheiro morreu horas depois de ter sido atropelado foi arremessado do viaduto e essas são imagens na hora do acidente e a gente vai trazer outras notícias pra você que está acompanhando aí o programa e tem mais a gente vai trazer também loja de conveniência na zona norte é assaltada duas vezes em menos de 48 horas e o prejuízo já chega a 19 mil reais é muito dinheiro pra uma loja de conveniência da gente é muito dinheiro viu a gente vai trazer esse destaque aqui no programa da comunidade também e principalmente pedir socorro pra que se evite esse tipo de situação a gente sabe que mesmo com a câmera de segurança se essa câmera de segurança não tiver lá interligada com o CIOPES não tiver lá com a polícia já atenta e antenada pra poder chegar na hora o roubo acontece mas os ladrões são pegos não se preocupem a gente vai destacar hoje aqui no programa da comunidade também e a gente também vai trazer uma boa notícia a expectativa de vida do brasileiro aumenta e vai continuar crescendo segundo o IBGE a população idosa deve triplicar até 2030 vai mesmo aumentar porque se Deus quiser até lá eu já vou estar com 67 né não calculei errado viu por aí mais de 50 com a 70 ou tá viva se Deus quiser com esse corpinho ainda mentira nem vai ser esse corpinho todo a gente também vai trazer pra você hoje no programa da comunidade mais um convidado da nossa rodada de entrevistas das eleições 2016 Henrique Oliveira do partido Solidariedade já está aqui nos nossos estúdios e vai responder aquelas perguntas que você já conhece sobre saúde mobilidade urbana educação melhor idade falando aí agora dessa estatística do IBGE e tantos outros assuntos como fizeram também os outros candidatos que aqui estiveram você que está acompanhando o programa da comunidade fique ligado e se ligue conosco porque o agora desta terça-feira já começou e a gente vai para um rápido intervalo e volta já já não sai daí não e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto